Fala pessoal, golzaço na área para trazer mais um giro das eliminatórias aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a rodada 12 das eliminatórias da América do Sul que classificam as seleções para a Copa do Mundo de Futebol. Você vai saber todos os resultados e vai saber como está a situação e quem está mais próximo de conseguir a vaga para o Mundial. Tem seleção já virtualmente classificada, hein? Fica até o final para não perder nada. Antes, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e já ativa o sininho para saber todas as notificações aqui do golzaço. A rodada começou com uma surpresa, não pela vitória, mas sim pela goleada. A Bolívia não tomou conhecimento do Paraguai e fez um 4x0 em La Paz. Rodrigo Ramalho, Villarroel, Roberto Fernandes e Abrego marcaram os gols da seleção da casa que goleou o Paraguai no estádio Hernandes Silis. Já em Barranquilha, no estádio metropolitano, tivemos um empate sem gols entre Colômbia e Equador que deixaram as equipes ali emboladas brigando por vaga na Copa do Mundo. No estádio monumental de Nunes, em Buenos Aires, tivemos a Argentina vencendo o Peru com um gol solitário de Lautaro Martínez por 1x0. A Argentina caiu de rendimento no segundo tempo e o Peru perdeu a chance de empatar com o Iotun que perdeu uma penalidade e a possibilidade do Peru sair com um pontinho de Buenos Aires. Já no Chile, no estádio San Carlos de Apoquindo, a equipe da casa, a seleção chilena, não tomou conhecimento da Venezuela e fez 3x0 com dois gols de Pulga e um gol de Brereton. Resultado esse que coloca o Chile ali de novo na briga por uma vaga para a Copa do Mundo. E fechando a rodada, tivemos a seleção brasileira não tomando conhecimento do Uruguai. O Brasil, com destaque para Rafinha, que marcou duas vezes, fez 4x1 contra a equipe Celeste em jogo realizado em Manaus, na Arena Amazônia. E após os placares, a classificação é a seguinte, o Brasil é o líder absoluto com 31 pontos em 11 jogos, 10 vitórias e apenas 1 empate. O Brasil já está virtualmente garantido para a Copa do Mundo, é só questão de tempo para carimbar o passaporte. A Argentina aparece em segundo lugar, 25 pontos em 11 jogos, também está invicta, 7 vitórias e 4 empates. Também virtualmente já garantida para a Copa do Mundo. Depois aparece em terceiro o Equador, com apenas 17 pontos. O quarto é a Colômbia, com 16 e fechando a zona de classificação para a Copa do Mundo. Na quinta colocação, aparece o Uruguai também com 16, vaga essa, que garante a equipe Celeste, ou garantiria se as eliminatórias terminassem hoje, vaga para disputar uma repescagem para saber se vai ou não para a Copa do Mundo. Na sexta colocação, já aparece o Chile com 13 pontos, o sétimo é o Bolívia com 12, mesma pontuação do oitavo Paraguai. O nono é o Peru com 11 e fechando a classificação, aparece a Venezuela com apenas 7 pontos e com chances remotas de conseguir sua classificação, até mesmo para a repescagem. A próxima rodada, a décima terceira, acontece no mês de novembro, mais precisamente no dia 11, e teremos clássico sul-americano. Uruguai e Argentina vão disputar uma partida importantíssima para as pretensões, principalmente do Uruguai, que está ali na quinta colocação, querendo voltar para o G4, para o grupo de equipes que se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Também teremos o confronto dos desesperados entre Peru e Bolívia. Quem perder, fica com uma situação bem complicada. Já a seleção brasileira vai jogar em casa, vai jogar no Brasil, contra a equipe da Colômbia, que é a quarta colocada. O outro confronto que teremos é Paraguai contra Chile. Paraguai tem 12 pontos e o Chile tem 13, estão ali colados e separados por um ponto. Uma vitória faz com que a seleção que vença encoste de vez na quinta colocação, na briga, para ir para a Copa do Mundo. E, fechando a rodada, teremos no Equador o confronto da equipe da casa contra a Venezuela. Equador que é terceiro colocado e uma vitória contra a Lanterna Venezuela pode fazer com que o Equador abra alguns pontos em relação ao quinto e ao sexto colocado, que pode também ajudar demais o Equador nessa luta para disputar novamente uma Copa do Mundo. Esse foi mais um Giro das Aliminatórias. Um vídeo curto só para trazer a real situação das Aliminatórias da América do Sul após mais uma sequência de jogos, mais uma data FIFA. E você aqui do Gozaço vai ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui nas Aliminatórias. Segue também o Gozaço no Instagram e no TikTok. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, aquele gostei, que vai ajudar demais o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.